Esses fãs de God of War é engraçado, velho. O cara acha que o jogo vai chegar agora em novembro e vai concorrer e já ganhar jogo do ano. Esses caras mal sabem quando chega a hora lá do cara anunciar. O Jovem chegar e subir no palco e falar o melhor jogo do ano. E os caras vão quebrar a cara total. O cara acha que God of War Ragnarok vai ganhar a GOT. Ok, essa conversa é uma conversa muito interessante. Por quê? Agora que o God of War foi anunciado com uma data específica para novembro, algo que ele vai concorrer muito possivelmente a título de jogo do ano junto com o Elder Ring, acendeu aquela pequena discussão na mente ali das pessoas. E aí, será que o Elder Ring vai ganhar de God of War? O God of War tem muitas mais chances de vencer o The Game Awards em cima do Elder Ring. E é essa discussão que eu quero fazer aqui hoje. Bem, eu sei que eu sou um cara um tanto suspeito, né? Então, eu vou tentar ser o mais parcial possível falando dos dois títulos. Afinal, eu também sou muito fã de God of War, tá? Então, para diminuir a parcialidade aqui, eu vou tirar até isso aqui de fundo. O editor vai tirar isso aqui e vai colocar aqui o jogo que eu acho que vai ganhar mesmo e que se dane. God of War é um título que ele conseguiu mudar muito em relação ao que ele era no passado. Em 2018, lançou o jogo com um formato muito diferente, porém fazendo algo muito caprichado. O jogo funciona muito bem, desde os personagens, história, combate, os seus elementos de RPG, os gráficos. É um jogo muito bonitinho, muito bem feito. Embora gere discussões aí, né? Se ele deveria receber o The Game Awards na época, visto que ele concorreu com um título muito de peso, que era o Red Dead Redemption 2. O jogo acabou levando. E isso aí é um tipo de discussão, véi, que não adianta. Até hoje rola, véi. E não tem fim. Embora alguns problemas que o God of War antigo tinha, como repetição de alguns mini-chefes. No geral, ele era um jogo muito incrível. Principalmente pela sua história e pelo seu pequeno plot twist que tinha no final do jogo. E isso daí, né? Já garantiu a sequência do jogo, o que deixou os fãs extremamente hypados. E basicamente agora, né? Só se fala em God of War. Perto do anúncio da data, só se falava disso. E agora, com o anúncio da data, só se fala em God of War. E, né? O que o jogo tem que fazer para ser melhor que o Elden Ring? E o que o Elden Ring fez para poder concorrer ao jogo do ano? É isso que a gente vai tentar comentar aqui hoje. Embora a gente não jogou, ninguém jogou o God of War Ragnarok. Eu vou especular num incrível cenário de que o jogo dê tudo certo. E aí, a gente pode tentar colocar numa balança o que faria o God of War superar, talvez, o Elden Ring para ganhar o título no cenário de Game of the Year. Vale lembrar que o Game of the Year, cara, é simplesmente um negocinho que a gente gosta de brincar, de torcer, etc. Eu acho que é uma grande divulgação para alguns jogos pequenos, inclusive. Mas a gente não precisa levar 100% a sério tudo que é no The Game of War. Inclusive, existem vários The Game of War. Mas a gente gosta de torcer e brincar ali. Então, é isso o tema desse vídeo. Qual é o jogo que deve levar o The Game of War se baseando num cenário que God of War seja muito bom? Bem, o Elden Ring, cara, eu posso dizer que ele marcou positivamente os jogos de mundo aberto. Algo que acontece de poucos tempos em tempos. A gente teve o último, talvez, que a gente pode falar que foi um mundo aberto primoroso, fora dos padrões que a gente tinha e já tá um tanto cansado com alguns jogos. Que seria o Breath of the Wild, que de fato é um jogaço. E antes dele, talvez a gente teria o The Witcher, porque ele tinha uma trama incrível. E talvez um pouco mais atrás ali, o Skyrim. Você consegue notar que de tempos em tempos surge um jogo mundo aberto primoroso. Enquanto, durante esse tempo, as lacunas estão sendo preenchidas por alguns jogos de mundo aberto que são legais, mas não são nada primorosos. É engraçado, parece que tem um padrão dentro disso. E o Elden Ring, ele fez algo fenomenal, cara. Porque o jogo, ele consegue te manter entretido, basicamente te motivando a explorar esse mundo novo e sempre te recompensando por isso. Embora, ao mesmo tempo, ele não te dá a direção de nada, quebrando muito o paradigma dos jogos de mundo aberto. Além disso, te dando um combate muito bom, criaturas maravilhosas e uma direção de arte absurda. O Elden Ring, ele conseguiu fazer um mundo aberto muito cativante para a maioria dos jogadores. E sempre colocando coisas locais, áreas, dungeons para você explorar. Talvez eu possa dizer que o maior pecado do Elden Ring seja um pouquinho a repetição dessas dungeons, que ficam um pouco mais massivas da metade do jogo para frente. Mas, se God of War já levou ao Game of the Year com os chefes bem repetidos, sendo um jogo bem pequeno, eu acho que isso não é um grande empecilho para o Elden Ring concorrer e levar ao jogo do ano. O Elden Ring, sem dúvidas, foi um dos jogos mais hypados desse ano. Agora, talvez, sendo substituído pelo God of War Ragnarok. E que não é novidade para ninguém, que por mais que o Elden Ring tenha sido um sucesso estrondoso aí, o God of War sempre foi muito mais popular. Basta a gente olhar as vendas do jogo, basta a gente olhar a fanbase. É incrivelmente maior, não tem para onde fugir. Então, é óbvio que essa hype parece que engole Elden Ring de uma forma... E olha que Elden Ring é uma das coisas mais hypadas que eu já vi, talvez junto com o Cyberpunk ali, tá? Enfim, né? O Elden Ring tem todos esses pontos positivos. Ele é um jogo excelente, ele é um jogo que fez tudo muito bem feito. Ele é um jogo que foi muito bem recebido por parte da crítica, que é meio que dita ali no The Game Awards, se vai vencer ou não. Por outro lado, nós temos agora o God of War Ragnarok, que tem boas chances também de concorrer ao título do ano e até ganhar o título do ano. Eu estou ignorando totalmente os outros competidores aqui. Eu estou falando dos dois maiores porque eu acho que não tem, não tem, cara. Ou é um ou é outro, eu acho, né? A não ser que o God of War erre muito, mas eu acho que é bem improvável. Porém, o God of War, embora ele seja um jogo extremamente, absurdamente, a princípio, incrível, a gente precisa lembrar que em 2018 o jogo era uma novidade. O jogo tinha reformulado a franquia e reformulou muito bem, embora alguns fãs não gostem tanto, ele reformulou de uma ótima forma e era uma novidade. Só que agora o God of War Ragnarok não é bem uma grande novidade assim. Ah, mas Elden Ring é igualzinho aos jogos Souls. Mas nenhum jogo Souls era mundo aberto. E o principal ponto do Elden Ring que faz ele ser tão elogiado e que muda muito a sua forma de sustentar e de progredir o jogo é exatamente o mundo aberto. Então, a principal inovação do Elden Ring em relação aos outros jogos Souls é o que mais chama atenção pra ele. Então, por mais que ele seja, sim, muito da fonte dos outros jogos já feitos pela FunSoftware, o mundo aberto não era e eles acertaram muito bem nele. E o God of War Ragnarok também bebe muito da fonte do primeiro jogo. Só que, por mais que ele tenha muitas adições e seja um jogo gigante, absurdamente enorme, adicione muitas coisas novas, ele ainda roda na base do primeiro jogo. Ele ainda é o primeiro jogo tunado, melhorado, pelo menos pensando positivamente. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, automaticamente o Elden Ring ganha o jogo do ano. Isso daí não é verdade. Porque o God of War Ragnarok tem uma coisa que eu acredito que pesa muito, talvez mais do que o próprio mundo aberto de Elden Ring, e que pode ser crucial pra vitória do jogo. E eu estou falando da história. A gente sabe que a maioria, a grande parte das pessoas, elas priorizam as coisas hoje em dia um pouco mais mastigadas nos jogos. Não que isso seja algo ruim, mas tem essa preferência. Então, se a gente tem uma história mais mastigadinha, uma gameplay mais mastigadinha, com seletores de dificuldade, você poder jogar da forma que você quiser, sem você se desafiar tanto, talvez isso possa pesar. Mas lembrando, isso também não é regra. O Sekiro ganhou o game do ano também, na sua época. E, pra mim, é o título mais difícil da fansoftware. Só que o God of War, ele tem esse ponto ao seu lado. E que eu acho que é algo que vai ser o crucial da questão pra poder fazer ele ser vencedor ou não do melhor jogo do ano. E isso vai depender como foi feita a história do jogo. A primeira história do jogo era excelente. Se essa segunda história do jogo mantiver o ritmo da primeira, com mais coisas, com uma história mais abrangente, melhor ainda que o primeiro, o jogo tem ótimas chances de concorrer junto, muito colado, com o Elder Ring. Então, cara, os dois jogos têm ótimos pontos a favores da gente fazer uma pré-análise, obviamente, do God of War, que a gente ainda não jogou. Mas a gente tá partindo de um princípio aqui, de que o jogo lançou bem acima do padrão. Talvez melhor que o do 2018. Vamos colocar nesse nível. Qual levaria? Não sei, velho. Eu não sei, porque são dois títulos muito aclamados pela mídia, pelos jogadores, enfim. Um, né, mexeu com os jogos de mundo aberto novamente, algo que desde 2017 isso já não acontecia, e ele fez de uma forma mais massiva pra mim do que o próprio Breath of the Wild, tá? E a gente tem, por outro lado, o God of War Ragnarok, que pode mexer muito na sua questão de ser um jogo muito bem feito. Ainda assim, não inovando em nada. Mas eu ainda acho que o Elder Ring tem um mundo aberto muito bom, e o God of War Ragnarok não tem tanta inovação quanto o primeiro, o que pode pesar na escolha. O que você acha, afinal? É, eu como fã, eu acredito que por mais que o God of War Ragnarok faça um ótimo dever de casa, eu acho que o Elder Ring tem boas chances de ganhar, sim. Mas eu confesso que eu fico feliz em ver o Elder Ring concorrer com o God of War Ragnarok. Não importa se o God of War Ragnarok ganhar dele ou perder, eu gosto muito dos dois jogos, inclusive. E, né, eu não me importo muito, eu acho que eu vou ficar bem alegre pelos dois ganhando. E eu fico muito feliz em ver o Elder Ring competir com o God of War Ragnarok. Porque o Elder Ring provavelmente ganharia o jogo do ano sem nenhum competidor muito à altura. O que, sei lá, eu acho que fica muito mais divertido as coisas. E como eu falei, pra mim o The Game Awards, o melhor jogo do ano, é uma diversão, uma torcidazinha, uma brincadeira, sabe? Então, é muito legal ver as coisas sendo bem mais acirradas. E eram pra ser bem mais acirradas esse ano, se não adiasse tudo, né? Enfim, eu acho que o Elder Ring tem ótimas chances de ganhar. Mesmo que o God of War faça um trabalho de em casa muito bom, eu acho que ele tem que superar muito primeiro pra poder conseguir bater com o Elder Ring, já que ele tem esse fator da novidade, que já não é mais do jogo. Enfim, deixa aqui sua opinião nos comentários, eu fico aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.